Olá meus amados, que alegria ter você aqui mais uma vez para juntos nós fazermos este terceiro dia, dia 27 de março, dessa novena tão linda, da qual nós estamos acompanhando a gestação do menino Jesus no ventre de Nossa Senhora e ele está também sendo gestado dentro de nós. Nós somos filhos de Maria, nós confiamos que Nossa Senhora está conosco nesta oração e nós depositamos confiantes os nossos pedidos no colo de Nossa Senhora. Iniciemos hoje o dia 27, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciemos com a oração do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são quatorze. Desde Davi até o cativeiro de Babilônia, quatorze gerações. E depois do cativeiro até Cristo, quatorze gerações. Mateus 1, 16, 17. José é da descendência de Davi, uma das tribos de Israel que espera o Salvador do mundo, a reinar sobre todos os povos. Desde o nascimento do povo de Deus com Abraão, foram quarenta e duas gerações até José. E eu sei que esse é o tempo da graça de Deus para o mundo. José vai compreender, pois ele professa a mesma fé de espera que nosso povo. José é um homem bom e eu o amo muito. Estou tomando coragem para conversar com ele. Em minhas orações peço ao Senhor que me ilumine da mesma forma como prepara o coração dele para receber esta notícia. Rezo agora um salmo que diz, Cantarei eternamente as bondades do Senhor. Minha boca publicará sua fidelidade de geração em geração. Salmo 88, 1. Reflexão. Sua história faz parte do projeto de Deus. Não temos a família que temos por acaso. Existe uma razão para termos nascido neste núcleo. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Rezemos o Pai Nosso, três Avemarias e o Glória ao Pai. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto